Olá, hoje eu vou ensinar uma receita de brigadeiro. Como todos sabem, é bem fácil. A gente vai utilizar uma lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Eu gosto de peneirar para não ficar aqueles gruminhos, sabe? Agora eu coloco uma colher de margarina sem sal, manteiga ou margarina e ligo o fogo. No início, eu vou deixar o fogo no alto, para ele esquentar. Aí, depois que a mistura já estiver quente, eu vou abaixar o fogo e vou mexer até ele chegar no ponto. Outro segredo é utilizar sempre panela grossa. Se você usar aquelas panelas finas de alumínio, corre o risco de queimar mais rápido o seu brigadeiro. Ó, aqui tá no fogo baixo e ele tá borbulhando. Então, tem que mexer o tempo todo. E outra coisa, é... use sempre uma espátula de silicone. Porque é mais fácil para mexer, tá vendo? Ela pega toda a lateral, todo o fundo. Você pode ver que... mesmo do baixo, no fogo baixo, ó, ele tá borbulhando. É importante não parar de mexer. Olha só, eu mexi cerca de quatro minutos no fogo baixo e ele já tá quase no ponto. Já começou, ó, a desgrudar do fundo da panela. Tá vendo? Aí, aqui ele começou a desgrudar, eu já desligo o fogo e mexo mais um minuto. Agora, eu vou colocar aqui no nosso pirex. Prontinho. Agora, é só deixar esfriar pra poder enrolar os nossos brigadeiros. E aí, eu vou colocar aqui no nosso pirex.